E se o esporte tivesse vencido o Ituano, sem dúvida nenhuma, no próximo sábado, no confronto contra o CSA na Arena Pernambuco, o esporte faria o jogo do milhão, tá, galera? E por que isso? Por que isso? Só de todos com a nota, já foram trocados mais de 21 mil ingressos, que daria aí um total de mais ou menos um pouco mais de 730 mil reais, tá? Se não me engano, pessoal, se não me engano, apenas com essa renda já garantida das trocas, da troca das notas do todo com a nota, o esporte já tem a sua maior renda do ano, tá? Eu não me lembro, sinceramente não me lembro, do esporte até o momento, né, até o momento de hoje, estamos em agosto de 2022, até esse momento da gravação desse vídeo, desde janeiro até hoje, eu não me lembro do esporte ter tido uma renda superior a 700 mil reais, tá? Realmente não lembro. E isso é normal, né, galera? Jogamos Copa do Nordeste, perdemos o título pro Fortaleza, jogamos Campeonato Pernambucano, nem na final a gente chegou, Copa do Brasil fomos eliminados na primeira fase mais uma vez, e estamos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha muito ruim, tá? Muito ruim. No momento da gravação deste vídeo, nós estamos em oitavo lugar, numa Série B que tem Tom Bense, Sampaio Correia, Londrina, toda essa gente que tá na frente do esporte. Sem falar Vasco e Bahia que estão no G4, mas andam derrapando pra caramba, e aí tem o Grêmio e o Cruzeiro que realmente estão nadando de braçada, e serão campeão e vice deste campeonato, tá? Mas olha só, se o esporte tivesse vencido o Ituano, nós estaríamos um pouco melhorzinho na tabela agora, não estaríamos em oitavo, poderíamos estar ali, sei lá, quinto e sexto, nunca se sabe, né? E iríamos cheio de gás pra jogar com o CSA na Arena Pernambuco no próximo sábado. O jogo vai ser de tarde, um horário bom, tá, galera? O Todos com a Nota foi todo disponibilizado e trocado, foram pouco mais de 21 mil ingressos, gerando uma renda superior a R$ 630 mil. Além disso, tudo indica que a capacidade para este jogo será de mais ou menos 40 mil ingressos, tá? 40 mil, já que a Arena Pernambuco, a totalidade da sua capacidade é 45 ou 46 mil espectadores, tá? Não é um estádio grande como Castelão, por exemplo, como Maracanã, né? Talvez a Arena Fonte Nova também é maior, mas é o estádio da Copa de 2014 que a gente tem em Pernambuco, que cabe no máximo 45, 46 mil pessoas, tá? Mas você tendo um jogo na Série B, em um sábado, o esporte não figurando no G4, Se der 40 mil pessoas, porra, foi muito bom, cara. Vamos ver se os outros 20 mil ingressos ou 19 mil ingressos que estão disponíveis ou estarão disponíveis para a torcida do esporte serão realmente comprados. Mas eu acredito que deva dar um público de pelo menos seus 32 mil pagantes, o que já é muito bom. Pagantes não, 32 mil, né? Porque 21 mil aí é do Todos com a Nota, né? Mas 32 mil pessoas, eu acredito que deva dar umas 32 mil pessoas sábado e vai dar para ganhar do CSA com o apoio dessas 30, 32 mil, né? Bom, seria se fosse 40 mil. Talvez se chegar a 40 mil, o esporte possa ter uma renda de 1 milhão de reais juntando todos com a nota em venda de ingressos para este jogo, tá? Mas enfim, é complicado, né? Pelos motivos que vocês já sabem. Andou circulando aí no dia de hoje, tá? Imagens da Ilha do Retiro, a galera trocando aí o Todos com a Nota, fila quilométrica para poder trocar o ingresso. Teve até relatos de pessoas que passaram uma hora e meia, duas horas para poder trocar o seu ingresso, tá? Então a galera realmente quer ir para o jogo, né? Pelo menos esse pessoal do Todos com a Nota está bem motivadinho, né? Agora o pessoal que vai ter que pagar ali um dinheirinho para ir para o estádio, aí já é outros 500, né? Vamos ver, vamos ver até sábado se realmente o esporte vai colocar 40 mil pessoas na Arena Pernambuco para um jogo entre esporte e CSA válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esporte, pô, vê se ganha do CSA, porra. Pelo amor de Deus, a casa vai estar mais ou menos cheia, tal. É hora de ganhar um joguinho para a gente, ó, quem sabe sonhar com alguma coisa aí. Quem sabe? Ainda nada está perdido, tá? Nada está perdido. Estamos já a um fio de continuável na segunda divisão, mas ainda existe aí uma esperançazinha de quem sabe o esporte beliscar um G4. Pô, mas ganha jogo, esporte. Ganha jogo, caramba. E Claudinei, irmão, monta o time direito, cara. Nada de Denner, nada de Thiago Lopes, nada de Búfalo, nada de Jaderson, nada dessa turma, pô. Monta o time direito aí, Claudinei. Pelo amor de Deus. Bom, não esquece de deixar o teu comentário neste vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, hein? Tchau, galera. Pelo esporte tudo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.